Amor, pois que a palavra é essencial, comece essa canção e é toda em voo. Amor, guia o verso, guia o verso. Vem pra mim, te quero muito, como se fosse essa noite a última vez. Vem pra mim, me sabe muito, antes que a chance do agora nos deixe de ver. Recriar doce absurdo é um desafio que não necessita porquês. Meu amor, não pense muito. O paraíso do agora só existe uma vez. Quero a lua repleta da luz de teus olhos a me conduzir. Por dimensões de uma chama que só nossa cama consegue despir. Bésame, bésame, bésame muito, como se fosse essa noite a última vez. Bésame, bésame, bésame muito, que tenho medo de perderte, perderte, perderte. Suaves torturas, divinas loucuras que me arrancam do espaço para o sétimo céu. O teu gosto, meu sonho, teu gosto, meu mel. O teu gosto, meu amor, não pense muito. É criar doce absurdo é um desafio que não necessita porquês. Meu amor, não pense muito O paraíso do agora só existe uma vez Quero em delírio carícias divinas sacanas a reconstruir É a luz de um choque envolvente, guardente desejo, sabe nos servir Oh yes, besame, besame mucho Como se fuera esta noite, é la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte, perderte Lembranças mil circulam nossas bocas E vulcânica frequência sexo louca Milagre de um prazer Só você sabe, menina Chega antes da gente adentrar Em nosso espaço de aventuras Fazendo com que o chão vire cama O amor, gente Amor que não tem pressa de ir pra cama Só tapete No meio do piso A gente compõe A gente compõe de corpo em corpo A alma da trama E para repousar do amor Vamos à cama É isso, gente Se não tiver prestado Fica pelo menos aí como uma versão guia Quem sabe chegue até o Vitor Chaves Que esses dias eu fiquei ouvindo a gravação Como Bois Animais E eu falei Caramba, interpretação quente desse cara E aí Tem pintado umas músicas pra mim Aliás, Léo Chaves Eu confundo Tem pintado umas músicas pra mim Por Léo Chaves Que só pode sair da frequência Mono Quando ele construiu o repertório próprio Porque se você não constrói um repertório próprio Sai da dupla Mas continua com o repertório da dupla Você leva a dupla pra frequência mono E fica super esquisito Isso que ele faz Então ele foi um cara que saiu Mas saiu na hora errada Porque pra ele sair Ele teria que ter reconstruído O repertório Coisa que ele não fez E essa música dá um clipe Dá um show maravilhoso Com um jogo de luz E as polidenses Essa versão Vale frisar Só foi feita por conta Dessa produção Desse arranjo Do genial Do fabuloso Extraordinário Luiz Miguel Senão nunca teria feito Essa letra Quente dessa forma Pra aumentar o volume O que é que é esse tipo de luz E a mensagem Não queira E a mensagem A mensagem